E fala galera, beleza? Aqui tá falando o Bruno e hoje PES 2017 e a Master Liga com, 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 com vocês, com os inscritos. É isso mesmo galera, vamos continuar aí dando pontapé inicial neste vídeo. Lembrando a todos que não entendeu este modo, quer entender? Link na descrição do vídeo e você vai entender o que que a gente tá fazendo no PES 2017. Um ensaio pro PES 2018 que logo logo teremos aqui no canal, beleza? Vamos avançar o tempo e próxima partida. Próxima partida galera, vamos fazer um pequeno corte aqui, vou editar a escalação, vou colocar outras pessoas aí pra jogar, pra ter um rodízio e já volto. Boa, vamos lá, continuando aí. Esse vai ser a nossa escalação pra hoje aí, nossos 11 escalados. Quem quiser conferir, dá uma olhada e... bora pro jogo! Desculpa aí galera, eu tô meio gripado. Fiquei mauzão na viagem. Tô dando uma hidratada na guela aqui. Vamos lá. Tô pensando em fazer essas camisetas, velho, achei muito da hora, principalmente a 1 e a 2. Vamos ver aí se der tudo certo, achar um lugar que faça por quantidade pouca, né, até umas 5 aí, dá pra tentar fazer, até mesmo rolar um sorteio aí pra vocês. Que é inscrito aí, beleza? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu achei muito da hora, velho. Aí está o Hugo, e vamos pro jogo! Em cima, meio o Hugo, o Hugo tocou pra Bruno Mourão, Bruno Mourão adiantou, Alan, Noob Simon de lateral hoje. Jogou na frente, Hugo Bernardo, voltou, Noob Simon, perdeu a bola, e agora Noob, e agora Noob, faz o que você tem que fazer, meu filho. O Hugo veio pra consertar. Já travou, jogou em cima. Curitiba, Curitiba, Curitiba aí que desclassificou o São Paulo, Noob Simon, cruzou na medida, só que não, só que não, só que não. Como que vamos? Continua. Alan até o fim, dominou, pegou essa bola e chutou, ele mesmo é gol! Golaço! Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço é ele, é o Alan, que merece placa! E a torcida vibra, essa torcida é muito bugada, e a torcida vibra, com um golaço do Alan, fez tudo sozinho, voltou, recuperou a bola, adiantou, ajeitou pro pé e tu! É caixa, que golaço, que golaço, que pintura, que beleza! Continua, vamos continuar, vamos continuar. Boa time, boa, tirou o zero do placar. Chef, um cara contra 15. André! E o Itopelli já. Ó o Hendro, ó, 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 lá atrás! O Imperador, o Titã, Titã Mito! Vamos lá, Hugo na cobrança. Abriu um pouquinho. Ergueu. Caprichou o Hugo! Quase! Quase o segundo dele! Quase o segundo do 2-Life! Não! Ah, passou todo mundo ali, velho. Tá bom concentrado aqui, Jesus! Jesus, eu dei um bote errado ali no meio. E aí já viu, né? Deu um bote errado, o cara achou um passe no meio. Um bote errado, olha isso! Olha, olha! Ó! Olha, pra onde que você foi? Pra onde que você foi? Meu filho! Olha isso! Eu preciso ajeitar o cursor, velho. Acho que o cursor tá mudando sozinho. Ai, não era pra mudar... Ai, não era pra mudar... Olha isso! Eu tomei um gol no último milésimo de segundo. É, tem que tomar cuidado, senão acontece igual contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro foi assim. 2x1 pra mim, eu me classifiquei. Pode dar 2x1 aqui. Lembrando que o Curitiba desclassificou o São Paulo. Eliminou o São Paulo na fase anterior. Vamos lá, vamos lá. Segundo tempo começa. Boa, Charles. Boa, Charles. Lá na frente! Muito bom, muito bom, muito bom. Que passe perfeito do Charles. Uma bela roubada de bola. E foi conduzida a bola quando viu o Máximo entrando. Tup! Na cabeça. Mais um deu. Mas muito bom, muito bom, muito bom. Máximo aí como... Como gosto. Tá lá, tá lá, tá lá. É dele, é dele, é dele. Máximo! Eles devem crescer ainda mais. Tum, 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 tum. Boa, garoto. Boa, garoto. Mostra... Como é que é? Bota o sorriso no rosto da galera. Mostra que você é fera. Ha, 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 ha. Que beleza! Que beleza! Golaço, golaço. Bem trabalhado. Um bom toque ali do Hendrel. E chegou na medida mesmo. pra fazer o gol. O sangue novo vai tentar melhorar a equipe. Igor, que petardo! Ele tá cavando a posição no time. Ele tá querendo, ele tá querendo. Olha que giro. Ganhou no corpo. E mandou o bolaço. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito chute. Ataque do Curitiba. Curitiba! Gabriel, sai na bola que é sua, garoto. Muito bom, muito bom, muito bom. O Hugo tá na volância. Gabriel salva mais uma. Pressão do Curitiba, hein? Igor. Hendrel. Cortou pra trás. Bateu! Foi travado na hora do chute. Bom sistema defensivo ali do Curitiba, hein? Resposta já veio imediata, já. Tô achando que esse passe aí tá cumprido demais, hein? Espetáculo de lançamento, hein? Que domínio do Hendrel. Que chute! Que defesa! Que bolão! Que isso, Thiago? Abusado, garoto. Abusado esse garoto. Tá lá! É a vitória! 2x1! Mais um 2x1, hein, galera? Esse foi mais tranquilo, né? No placar agregado. 3x1 pro 2LIFE FC. Pro nosso time aí. Vamos lá. Melhor jogador em campo. Alan Gonçalves. É isso aí, Alan. Melhor jogador em campo. Boa! Isso aí, garoto. Aí foram alguns resultados, né? Como que ficou aí os placares agregados. Então, quem passou pra próxima fase aí? Internacional de Porto Alegre. Vamos pegar o Inter. E lá do outro lado passou Palmeiras e passou Atlético Mineiro. É isso aí. Dois paulistas. Um... Um sul, né? Que é o Inter lá do sul. E um mineiro. É isso aí. Vamos lá. O André Titã subiu pra 75. Aí sim, mas tá mitando na zaga. Tá jogando muito, hein, André? Tá jogando muito nessa zaga aí. Ficamos sabendo de um novo jogador. Veja o selecionário de iniciamento do time, negociação e observação. Tá, enfim. Isso aí não adianta muito porque eu não posso contratar ninguém agora. Chegou a hora de registrar um jogador nos meus jogadores favoritos. Você vai comandar muitos jogadores. Mas este é o lugar para aquele que você considera os melhores. Registre-os nos meus favoritos. Em alguns anos eles podem ser considerados lendas do time. Observe que você pode registrar jogadores nos meus jogadores favoritos apenas uma vez por ano. Agora que você acabou de começar, registre os jogadores que você considera mais promissores. Selecione escritório e blá 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 blá. Beleza, galera. Vamos lá. Escritório. Escolher meus favoritos. Vamos lá. Escolha o jogador que inclui nos meus jogadores favoritos. Você pode escolher apenas um jogador. Sua escolha será confirmada quando você passar para o dia seguinte. Galera, vamos lá. Então meus favoritos será eu mesmo. Vamos combinar que eu posso ser os favoritos. Nos gerenciamentos aqui, negociações, observação. Vamos ver o que o cara falou para nós aí. Ele achou mais uns jogadores. Então é esses aí, né? Foi na verdade esse aqui. Da Itália. E esse aqui, de algum lugar do país aí. E no Brasil, tem mais um jogador. O Arrascar... Arrascarqueta. De Arrascarqueta. De Arrascarqueta. Arrascarqueta. Arrasquei. Puta, mano. Que nome difícil, velho. De Arrascarqueta. Meu Deus. De Arrascarqueta. Isso. Aí, galera. Foi. Eu não sei falar o nome dele. Agora é porque... De Arrascarqueta. De Arras... Enfim, corta! Avançar. Vamos lá para a próxima fase. Próxima fase. Vamos lá. Bruno Jogadores. Bruno Diego. É isso aí. Boa. Vamos lá. Continuando aí. Próximo jogo. Internacional de Porto Alegre. E o Bruno aí... Será... O... Favorito. Por enquanto, né? Nossa, não parece eu, velho. Na moral. Registrou os meus jogadores favoritos. Ganhou 750 pontos. Meus jogadores favoritos é o local onde estão os melhores... Acesso escritório do técnico. Meus jogadores favoritos para ver mais. É isso aí. Por enquanto é só um, mas deve-se ter mais logo, logo, né? Porque... Este é o lugar para refletir sobre a sua carreira. Até aqui, é para planejar como ela será no futuro. Com a opção Meus jogadores favoritos, você pode escolher os jogadores que são mais importantes para você. Observe que você pode fazer isso apenas uma vez por ano. Lembre-se dos jogadores que você quer incluir para estar pronto quando chegar o momento. É isso aí. Meus jogadores favoritos. Bruno Diego. 2016. Partidas 4, gols 1. Registrar os meus jogadores favoritos. É isso aí. Boa. Oferta de técnico. Resultado de elenco. Coleção de troféus. Por enquanto a gente não tem nada disso. Para a gente ver mais isso aí. Vamos avançar. Próxima partida. Demorou. Vamos lá. Próxima partida. É isso aí. Vamos lá. Aquele corte básico só para ver as formações. Beleza? Vamos lá. Rapidão. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Editado aí mais ou menos o time. E vamos lá. Começar o jogo. Jogão aqui fora de casa. Contra o Internacional de Porto Alegre, galera. É isso mesmo. O Inter de Porto Alegre aí que infelizmente está na segunda, né? Mas está se reabilitando lá e provavelmente logo, logo esteja com a gente aí. Vamos lá. Entrada aí, né? Time da casa. Time mais festejado. Os caras todos entrando forte. Entrando na briga mesmo. Time aí. Vitinho. M. Gomes. Vou ser o jogador contratado agora. É isso aí. Bela festa do torcedor do Inter. E ali alguns... Alguns torcedores do 2Live, né? Coitados. Bom, a bela festa. Bela festa. Hoje a gente vai com a nossa escalação aí. Tentando mais uma vitória. Mais um triunfo aí neste campeonato. De mata a mata, galera. Essas aí são as escalações. Vamos cortar. Agora já era. Vamos lá. Bora para o jogo. Valendo! Já começaram se infiltrando pela esquerda. Bruno vem para recompor a zaga. Tocaram no meio. Que beleza! Nossa! Thiago já salvou a primeira. Ô, louco! Os caras já chegam chegando já. Na primeira oportunidade já chegaram chegando. Que isso. Até carrinho. Alan! Que isso, professor! Professor! Olha aí! Olha aí! Amarelinho esse cara, velho! Não! Machucou o Alan aí, ó! Ixi! Só um amarelinho. Não acredito, velho! Olha! Só no tornozelo esquerdo, velho! Tá fora, não tá? Tá fora aí, ó! Tá fora! Vamos bater direto essa falta aqui, então! Vamos ver o que acontece! Onde daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda! Uh! Bateu bem até! Bateu bem! Não sei bater falta ainda no PES! Vou treinar conforme o jogo vai rolando! Uma hora a gente acerta o primeiro, aí vira! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! André! Não! Tira com os olhos agora o Thiago! Que isso, minha gente! O que que é isso? Onde que tava você, Titã? Michael! Olha só de onde ele mandou pra área! Caramba, velho! O que que tu tem que fazer pra essas bolas chegarem? Boa, Hiller! Oh, ok! Ah! Não, Michael! Thiago! Sai pra lá, Vitinho! Nossa, velho! Tô que indo muito, muito fácil! Não, Thiago! Novamente! Que defesa espetacular! Mas tava impedido! Minha nossa senhora! Que isso, Thiago! Que isso, garoto! Tá fechando o gol, tá fechando! Não adianta mais usá-la! Só que os caras já cruzam assim, imagina! Ai! Só dá internacional nesse jogo! Só dá internacional! Não consigo fazer nada, 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 absolutamente nada! Olha o cruzamento! Ganhou sozinho! Sozinho não, né? Mas ganhou na frente! Ganhou na frente do... Do Victor! E cabeceou bem! Cabeceou pro Grou, né? Tá baixo! Minha dificuldade é aqui, ó! Parece que não tem um jogador aqui, velho! E é difícil! O cara tá bem postado mesmo! Vamos lá, Bruno! Você precisa fazer alguma coisa também, velho! Você precisa fazer alguma coisa também! Vamos lá! Vou dar aquele pequeno corte aqui, galera! Pra dar aquela mexida nas formações! Voltando aí, galera! China 3-5-2 aí! Meio rápido aí pra tentar... Agilizar aqui até pra mim mesmo, mas vamos lá! Tentar jogar o time mais pro ataque! Abri essa zaga aí, senão não tem como, não! Tandré... Maicon! Que isso! O Jair chutou muito bem! Complicadíssimo esse jogo! Complicadíssimo, galera! Complicadíssimo! O time tá muito bem postado defensivamente! Eu não tenho a transição rápida de ataque! Não tô conseguindo achar um contra-ataque! Tá difícil, ó! Eles tão muito aqui em cima! Só que aí você vai aqui atrás aqui, tão tudo aqui ainda! Aí, eles interceptam todos os passos! Tão marcando meus jogadores certinho! Que bolão! Que bolão! Chuta, Bruno! Vamos lá! Continua, continua! Para não! Já tive uma boa chance lá! Acabei não dando tempo de chutar! Thiago lançou na frente! Eita! Thiago! Que defesa! Afasta, Victor! De qualquer maneira! Não! Não é assim! Que tabelinha perfeita que eu fiz ali! 75! Ah, meu Deus! Que beleza na hora da conclusão, né? Tirei a opção do passe dele na frente, ele teve que levar a bola! E aí perdeu! E aí perdeu! Meu Deus do céu! Esse cara é muito cavalo! Boa, André! Boa, Igor! Igor voltando para marcar! Hugo interceptou! Boa! André! Para fora! Haja! Coração, torcedor! Jogando em casa! Esses caras estão dando muito, mas muito trabalho! Olha a tabela! Bruno! Tocou para o máximo! Mas ele chutou e o goleiro pegou! Boa! Bela tabela! Bela triangulação ali! Olha que beleza! Tocou! Imperador! Bruno! Imperador! Tocou! Chutou! E não deu em nada! Boa defesa do Danilo! Boa defesa! Último lance do jogo! Último lance! Tira! De qualquer maneira! Acaba! E é isso aí! Poxa vida! Não deu 0x0! Internacional 2 Life! Agora vamos decidir em casa! Decidir a vaga em casa! Vamos ver o que vai acontecer! E só podemos esperar aí muitas e muitas e fortes emoções para o próximo episódio! Se você não é inscrito, já deixa sua inscrição! Se já é inscrito no canal, muito obrigado por curtir conosco aí! Se você já é um jogador desse time, muito obrigado! Dobrado! Beleza? E espero contar com todos vocês nos próximos vídeos! Espero contar com vocês nos próximos jogos! Um forte abraço a todos! Valeu! Tchau, tchau! Eu fico por aqui! Fui! E aí E aí E aí